Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Cidinha, vamos saber um pouquinho da vida dela, uma grande profissional. Eu sempre, eu gosto, eu gosto de trazer os profissionais que já estão a tempo, né, no comércio em si. Eu gosto muito de trazer esses profissionais, os empresários, para falar um pouquinho tanto quem está chegando e quem já está há um bom tempo no comércio, servindo aí as pessoas e dando o melhor de si. Agora vamos conversar com a Cidinha, vamos saber dela, como que ela enfrentou também a pandemia com o trabalho dela. Como que ela fez? Ela teve que se reinventar? Nós tivemos. Acho que não só nós, como muitas outras pessoas. Tudo bem contigo, Cidinha? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem. Uma menina de 20 anos. Não tem uma carinha de 20? 20 anos ela tem de profissão, né? Obrigada. Claro que nós não vamos aqui perguntar a idade dela, que seria muito deslegado na nossa parte, mas é uma mulher muito bonita, bem conservada, uma grande empresária. Cidinha, você já está há 20 anos, então, trabalhando como cabeleireira? 21, na verdade. É? 21, fez agora em agosto. Puxa vida. 21 anos. Parece que o tempo não passou para você, né? Ai, obrigada. Ela está muito bem. Obrigada. E você atende só mulheres? Agora sim, porque eu comecei, tipo, aonde eu morava antes, que é Moreira Salles, lá atendíamos masculino. Você é de Moreira Salles? Sou de Moreira Salles. Agora reside aqui? Agora eu resido aqui, mas eu tenho salão lá ainda. Ah, você tem salão? Sim, tenho. Eu sei que você tem dois salões de beleza. Então, não é os dois aqui, é o em Moreira Salles e um aqui. Exato. Como é o nome do salão? Lá em Moreira Salles é Salão Carisma. Lá em Moreira Salles vai fazer 20 anos em abril, porque, na verdade, foi em São Paulo que eu comecei, no interior de São Paulo, né? Tive o salão lá há dois anos, em Indaiatuba, depois eu retornei para Moreira Salles em 2003. Então, vai fazer 20 anos no Salão Carisma em Moreira Salles. Tempo, hein? Tempo. Tem uma bela de uma história já. Nossa, muito, muito história. Então, você, quando começou, você era recém-casada ou você era solteira? Eu era, naquela época, eu era recém-casada. A minha filha tinha um aninho, um aninho e meio, na verdade. Quem que é a sua filha? A Laiane. Que desfilou esses dias pela Della Rosé, a nossa grávida, a nossa gravidinha, a gente fala. Ela desfilou e com umas roupas lindas, Della Rosé, que tem roupas bonitas, tanto para nós, que não estamos grávidas, e também tem para as grávidas, né? E deixa todo mundo, aí deixa as mulheres bonitas e elegantes. Agora, o teu salão aqui fica onde? Fica na Ministra Oliveira Salazar. Assim, bem pertinho ali da saída do cinema, sabe? Sim. Não fica longe da Della Rosé. Não, fica pertinho da Della Rosé. Então. Bem próximo. Bem fácil, gente, de você descobrir onde que fica, então. E, tá, você teve teus filhos, então, recém-casado. Você se casou e depois veio os filhos. Exatamente. O Léo está com que idade? 17 anos. Ela é mais velha, então? 25. É? Então, ela é mais velha, né? E logo, de quantos meses ela está? Ela está de seis meses. Grávida de seis meses. E o que que vem? Teodoro José. Vem o menino, aí. Vem o menino. É. Então, os homens ficam felizes, né? Quando a esposa está grávida e vem o menino, né? Sim. É festa. É festa. Agora, você. Você sempre teve esse amor, esse carinho, por salão de beleza, pra cuidar da beleza das mulheres? Ou você teve que fazer alguma coisa? Não tinha outra opção? Não, Tamires. Eu creio que seja um dom mesmo. Porque começou lá na adolescência, onde eu nem sabia, né? Tipo, as minhas amigas iam na minha casa se arrumar. Então, eu tinha o quê? 13 anos. Quando eu comecei, sabe? Quando você corta o cabelo do tio, da tia, das primas. Aí, chega dia de sábado, vem todas as amigas em casa pra eu arrumar o cabelo. O corte que erra. Exatamente. Isso eu tinha 13, 14 anos. Então, eu posso dizer que era um dom, né? Porque naquela época eu não tinha maturidade suficiente pra saber o que eu queria ser, o que eu queria fazer, né? Então, eu resolvi. Aí, foi conforme foi passando o tempo, foi assim, fui adquirindo mais curiosidade em aprender, aperfeiçoar aquilo que eu já fazia sem curso, que era cortar o cabelo. Eu tenho muita facilidade em cortar, fazer corte, qualquer tipo de corte. Então, desde antes, eu já tinha essa habilidade, digamos assim. Aí, com 15 anos, eu fiz o meu primeiro cursinho, como que chama? Lá no Centro Comunitário em Moreira Salles. Foi assim, o primeiro cursinho, o primeiro diplominha, certificado, sabe? Eu tinha 15 anos. Só que nessa época, eu estudava contabilidade. Então, assim, nem pensava em ter salão. Só que ninguém mexia no meu cabelo, era só eu. E eu tinha um cabelão, né? E foi surgindo. Assim, depois, eu me casei, fui embora pra Indaiatuba, com 18 anos. E com 20 anos, eu me casei. E daí, surgiu, assim, voltou a vontade de pôr em prática aquilo que eu já sabia, né? Porque, naquela época, eu era professora de datilografia. Então, faz tempo. Faz tempo. Faz muito tempo. Aí, como acabou, eu teria, acabou naquela época a datilografia, aí eu falei, bom, ou eu faço. Entro na informática, vou fazer os cursos de informática, daí eu já tinha terminado o meu técnico em contabilidade. Ou eu vou pra minha área, que é beleza. Foi aí que eu falei, vou fazer o curso completo. Daí, eu fiz em Jundiaí. Foi em 2001. 2001. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Em Jundiaí. Terminei meu curso em Jundiaí e montei o primeiro salão Carisma em Indaiatuba. Aí, tive dois anos salão lá. Como éramos de Moreira Salles, resolvemos voltar pra Moreira Salles. E, na época, foi bem interessante que eu já tinha uma clientela boa em Indaiatuba, né? Dois anos. Aí, todos ali, meus parentes, tias, primas falavam, você é louca? Sair de uma cidade grande, né? E voltar pra Moreira Salles, montar salão, né? Aí, eu falei, não, eu vou voltar, porque é a minha cidade, vou voltar pra Moreira. E nós voltamos todos, né? A família toda. E eu coloquei o salão, montei o salão Carisma, trouxe o nome de Indaiatuba. E vou falar pra você, o primeiro mês em Moreira Salles, que foi em abril de 2003, foi um sucesso. Tipo, foi assim, eu fiquei muito feliz, né? Com o retorno, porque como a minha família é muito conhecida em Moreira, então, assim, todos sabiam quem era eu, quem estava abrindo o salão, né? Então, assim, foi muito bom, muito bom mesmo. Nossa, muita cliente, muito, muito. Nossa, foi maravilhoso, assim, inesperado o sucesso que eu tive logo no primeiro ano. Graças a Deus. Agora, você falou que você gosta muito o teu forte a cortar cabelo. Já percebi, então. Você gosta de corte. Corte e química. Eu gosto de tudo, menos produção. O teu forte é cortar, então. Cortar e a química. Porque tem... Acertar um corte de cabelo é difícil, não é? Olha, eu tenho muita facilidade, sabe? Eu amo cortar. Eu corto cabelo... Tudo aquilo que a gente ama, né? Dá tudo muito certo. Sim, é isso que eu sempre falo. Tudo que a gente faz com amor, dá certo. Que eu acho que é o ingrediente principal, não só na minha profissão, né? Em todas as profissões. Tudo que você coloca amor e gratidão no que você está fazendo, o resultado é certo, né? Com certeza. Agora, a química. A maioria das pessoas tem muito medo da química. Sim. Tem um cabelo bom, de repente resolve fazer alguma coisa, vai química. Sim. E daí? Então, hoje em dia, quando aparece um cabelo natural no salão, é a novidade, né? Então, esse que é o perigo daí. É a novidade. Então, assim, tem muito pouco cabelos naturais. Hoje é. Eu sou, assim, uma cabeleireira muito sincera. Minhas clientes que me conhecem sabem, tipo, a sinceridade em pessoa. Quando alguém vem falar comigo a respeito de fazer uma química num cabelo natural, se eu observo o perfil daquela cliente, se ela é uma cliente de estar no salão sempre, se ela é uma cliente que ela tem condições de estar lá uma vez por mês para fazer manutenção ou não. Conforme o perfil, é o que eu indico que ela precisa fazer. A química é bonito. Imagina você pegar um cabelo natural, fazer um ombre hair, fazer mechas, que eu amo, sou apaixonada por cabelo loiro. Fazer esse tipo de procedimento, nossa, fica maravilhoso. Porém, requer cuidados especiais, né? Por mais qualidade que tenha os produtos usados nessas químicas, precisa de cuidados especiais. Então, eu aconselho a minha cliente a fazer, ou você vai cuidar, né? Ah, eu, então é melhor, né? Daí eu aconselho a não fazer. Porque a química é isso mesmo. E outra, ou você faz e se tenha compromisso com o salão, né? Dando manutenção no cabelo sempre. Manutenção sempre, que é principal, é fundamental a manutenção. Se não vira aquele cabelinho de milho que a gente fala. Exatamente, exatamente. Porque o fio do cabelo é muito sensível. Se você pegar um fiozinho de cabelo, pra ele resistir, é progressiva, é luzes, é mechas, é química. Todas as químicas, os radicais livres, água quente, enfim, vento, poeira. É muita coisa no cabelo. Então, precisa ter uma manutenção, cuidados especiais. Principalmente quando se trata de cabelo com química. Exatamente. Agora, um cabelo que tem química, banho de creme, por exemplo, né? Porque vai aquela toquinha térmica, tudo. Em quanto tempo nós podemos fazer? Olha, as hidratações, elas são recomendadas todas as vezes, toda semana, se quiser fazer. Mas assim, não adianta simplesmente passar um creme no cabelo e achar que está tratando, né? Às vezes a cliente chega e fala, ah, eu comprei isso, isso, isso e aquilo. Porque não é, de repente, o seu cabelo não está necessitando de queratina. Um exemplo. Você desconhece o que você está levando, porque quem tem que ter conhecimento somos nós, profissionais. Sim. Né? Então, você desconhece e acaba indo lá e comprando um creme baixo de queratina. Aplica no seu cabelo em casa. Ai, não ficou bom, eu acho que eu estou... Porque o seu cabelo não precisa de queratina. Então, tem que cuidar muito a respeito, mesmo das hidratações. Porque precisa ser aplicado no cabelo aquilo que o cabelo necessita. Sim, entendi. Quando faz mechas, luzes, ele perde lipídios, ele perde massa, ele precisa ser reconstruído. Então, o que precisa? Estar usando produtos adequados para reconstrução. A necessidade do cabelo. Para reposição de massa, para reposição de lipídios. Até no meu salão aqui, o Marama, principalmente, eu indico muito o cronograma capilar. Porque o cronograma capilar são sessões de tratamentos. E cada cliente, eu faço uma avaliação naquele cabelo, né? E já vejo o que precisa. Se os loiros para cabelos loiros. Tem pessoas que reclamam de queda de cabelo. Já temos produtos especiais para queda de cabelo. O cabelo é cacheado, está ressecado. Já temos produtos específicos, especiais para cabelos cacheados. Então, assim, é até brinco, né? Eu falo, olha, às vezes as pessoas chegam no salão com o cabelo completamente danificado. Ah, eu quero, né? Agenda, eu quero fazer uma hidratação. E eu falo, olha, como se fosse assim. Eu estou doente, certo? Eu estou doente. Eu tomo um remédio, eu melhoro? Não, eu não tenho que fazer um tratamento. Cabelo é a mesma coisa. Então, se eu tomar um comprimido para a minha gripe, eu não vou melhorar. Se você usar um, fazer uma hidratação para o cabelo danificado, não vai resolver. Por isso, eu indico o cronograma. Agora, a cliente quer uma manutenção no cabelo. O cabelo é bonito. Aí sim, vamos fazer uma sessão de hidratação. Uma reconstrução, uma nutrição, uma blindagem, uma cristalização. Tem diversos tipos de hidratações fortes, que é uma sessão já, né? Agora, para tratamento, precisa de seguidas, o cronograma. Agora, a queratina, por exemplo. Por exemplo, o que eu fiz no meu cabelo que danificou que eu tenho que fazer aplicação de queratina? Vários tipos de química que você usa. Porque é assim, o cabelo, assim como a nossa pele, vai envelhecendo. Sim. Né? Então, normalmente, pessoas mais jovens, não há necessidade de reposição de queratina. Porque perde... A nossa pele perde colágeno, etc, etc. Sim. O cabelo também perde queratina, perde muitas coisas que já tem nele. Então, tem que repor. Ou seja, o que necessita reposição de queratina, quando o cabelo está opaco, sem brilho, está perdendo vida, tudo que você vai fazer uma escova, o cabelo não arruma, é preciso repor a queratina dele. Ele provavelmente está com perca de queratina. Ou mesmo os cabelos mais jovens, que usam muitas químicas. As químicas também fazem com que perca a queratina. Verdade. Agora, falando em tintura de cabelo e tudo, como que fica, por exemplo, agora nós passamos... Ainda parece que nós teremos frio, né? Mas o inverno intenso, o frio mesmo. Muitas pessoas tomam banho na água muito quente. Sim. Né? Como que fica o cabelo nessa situação? Não só o cabelo, mas a pele. A pele e tudo. Né? A pele. O inverno requer, assim, mais cuidados especiais ainda, né, do que as outras estações. Porque já, a pele já fica mais ressecada, o cabelo já fica mais ressecado por causa do vento gelado. Então, não se deve de maneira alguma tomar banho na água quente, por causa da pele, lavar o cabelo na água muito quente. É, a seborréia, a caspa, é tudo que... Ocasiona um monte de coisa. Ocasiona a queda. A doença do couro cabeludo. Ocasiona, é uma consequência, né? A queda é uma consequência de coisas, né? Por exemplo, seborréia, caspa, é tudo ocasionado pela água quente, pelo vento, pelo frio. Então, lavando o cabelo na água muito quente no inverno, há possibilidade de causar queda. Não que a queda seja só disso. Óbvio que não. Tem muitas causas de queda de cabelo, né? E ultimamente, eu percebo, nesses 20 anos, eu nunca vi tantas pessoas reclamarem de queda de cabelo igual até ultimamente. Muitas pessoas que vieram aqui para o estúdio, a gente pergunta como que foi nessa época da pandemia pra você, com o teu comércio. Muitas pessoas fecharam o comércio. E você, como ficou? Então, Tamiris, a pandemia, por incrível que pareça, eu não fui abalada profissionalmente no momento da pandemia. Sim. Fiquei super triste na época por ver tantos comércios fechando, né? Nossa, uma situação terrível. Mas, particularmente falando, o meu salão foi a época que mais cresceu na pandemia. É interessante isso. Um pouco de padrão, isso, mas é verdade. Nós ficamos, acho que ficou fechado 10 dias, né? Que eu lembro, foi no comecinho. Sim. Foram os únicos 10 dias que nós ficamos fechados. Depois que foi liberando, nós fomos obedecendo, tá? Os decretos lá. Mas, foi a época que o meu salão mais cresceu. Era, nós mudamos de endereço em 2021, faz um ano e meio que eu estou onde eu estou agora. Que é na ministra Oliveira Salazar, 52, 71. E era na ministra, 53, 04, que é quase na frente. Então, eu aluguei um ponto praticamente na frente de onde era. Sim. Em plena pandemia. Então, assim, dezembro de 2020, outubro, novembro, dezembro de 2020, deu muito movimento no meu salão. Então, assim, nós estávamos, eu ainda brinco com as meninas, né? Que tem a Karen, que é a esteticista que trabalha comigo já há cinco anos, né? Desde que eu estou em Umarama. E nós brincavamos, falamos assim, gente, nós estamos tropeçando nas pessoas, tanta gente dentro do salão. Fomos obrigados a mudar de endereço por tanto movimento, graças a Deus. Então, eu peguei um ponto, acho, cinco vezes maior do que onde eu estava. Então, assim, falando particularmente, a pandemia, na época da pandemia, o meu salão aqui em Umarama cresceu muito. Olha só, eu vejo ela falando isso e a empresa também, material de construção também, né? Foi uma que cresceu. É, né? Cresceu. Por que que cresceu, pessoal? Os homens em casa, mais em casa. Então, eles arrumavam, eles achavam algo para fazer em casa, ampliar uma varanda, é o quarto do bebê. Então, cresceu muito essa área também do material de construção. Eu conversando, principalmente aí com o meu amigo Celso Zolim, que é aqui pertinho. Então, a gente sempre conversou a respeito do assunto para ele. Material de construção foi muito bom também. E não foi bom para muita gente. Muitas pessoas tiveram que fechar, pessoas que estavam começando também com a sua empresa, não deu para prosseguir e assim por diante. Bom, vamos voltar então ao nosso cabelo, gente. Diz que a pessoa, a mulher que tem um cabelo preto ou um cabelo castanho escuro, ela quer o cabelo loiro. Danifica muito? Olha, depende do estado que está a fibra deste cabelo preto ou deste cabelo castanho. Eu faço muito isso, porque eu tenho aquela... Depois de muitos anos de profissão, no meu caso, você vai aprendendo que às vezes existem coisas que enganam a teoria. Entendeu? Tipo assim, teoricamente falando, ah, não dá. Mas a prática e a experiência que a gente adquire com o passar do tempo, a gente vai percebendo que dá sim. Tem muitas coisas que dá para ser feito. Primeiro, assim, fazer um bom diagnóstico do fio daquele cabelo, ver como vai reagir o descolorante que vai entrar ali naquele fio, ver se vai aguentar. Porque é judia, né? Fazer o teste de mecha. Mas assim, para ficar loiro, eu não aconselho nenhuma cliente, ela não vai entrar morena do salão e vai ficar loira no mesmo dia, não, com o cabelo em coloração. Vai ter que clareando. Então o caminho é... Vai ser gradativo? Gradativo. Eu uso, assim, muito hoje a morena iluminada, né? Então, assim, é um bom, um passo, assim, uma estratégia ótima para ir clareando o cabelo. Começa com morena iluminada. Eu faço muito, eu amo fazer porque fica lindo demais. Então, assim, começa com morena iluminada, né? E vai clareando gradativamente. Fica maravilhoso o cabelo. Tem cabelos pretos que estão com tanto pigmento no fio que você coloca o descolorante e não abre. Só que isso nós temos que fazer no teste de mechas, né? Não pode a cliente chegar no salão e ir direto. Pintar todo o cabelo. Tem que pegar uma mecha, aplicar o pó descolorante, e ver como vai reagir, não só a cor. Porque normalmente a cliente preocupa-se tanto com a cor. No meu ponto de vista, nós, profissionais, precisamos se preocupar mais com a fibra do cabelo do que com a cor. Porque o cabelo estando bom, né? Um fio perfeito, uma fibra boa, resistente. A cor, você vai trabalhando com o passar do tempo, deixando o cabelo saudável. Eu tenho bastante sucesso com as minhas morenas iluminadas. Mas assim, eu sou a louca do tratamento, né? Ainda brinco com as minhas clientes. Eu brinco com os vendedores, sabe? Eles chegam no salão, eu penso assim, ainda eu brinco com eles. Tomara que o salão esteja com bastante movimento na hora que eles virem, pra eu não... pra não dar tempo de eu dar atenção. Porque eu sou apaixonada por produto. Por exemplo, a empresa, eu trabalho com empresas muito boas, muito boas mesmo. Então, chegou o vendedor da empresa X, aí eu já falo assim, ó, eu não quero nada hoje, brincando assim, né? Porque eu sou apaixonada por tratamento. Então, eu gosto muito de primeiro fazer um tratamento todo... Chegou pra fazer mechas, morena iluminada, é um procedimento que vai descolorante, precisa-se ser feito pré-química. Precisa-se. Isso é necessário. Não tem como você abrir um cabelo no loiro sem fazer o pré-química primeiro. E temos produto específico pra este pré-química, que é pra estabilizar o fio do cabelo, pra ele resistir à química. E depois o pós-química. Fechou, abre, porque o descolorante vai abrir o fio. Precisa de algo pra fechar. É, porque judia um pouco o cabelo, não tá tirando a cor, né? Sim. Do cabelo. Agora, falando em cabelo, o cabelo grisalho. Por que que é um cabelo rebelde? O cabelo grisalho, ele nasce sem melanina, né? Nosso cabelinho, quando a gente é novinha, o cabelo nasce lá, colorido, castanho, loiro, castanho médio, castanho escuro, já vem com uma cor com pigmento. Aí, aquilo que nós já falamos antes, o cabelo vai perdendo algumas coisas, né? Inclusive a melanina, que dá a cor pro fio. Perdeu a melanina, nasce branco. Nasce branco, espetado, porque não tem nada ali pra cobrir ele. Pois é, né? Tem uns cabelos, assim, a gente vê, as pessoas grisalhinhas, que o cabelo grisalho é um cabelo rebelde, espetado mesmo. Agora, tem aquele cabelo grisalho bonitinho, que faz uma escova, fica muito bonito. Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. A minha mãe já está com 82 anos, e ela pinta o cabelo da cor do seu. E olha, muito bonito. E dura, viu? E dura seus 15 dias aí pra retocar a raiz, mas não é fácil. Não. E ela jamais vai deixar o cabelinho dela grisalho, viu? Que linda. Ah, não. De jeito nenhum. É a cor que ela adotou, e a minha mãe era do cabelinho preto, mas bem preto mesmo. Mas daí ela foi pintando, e foi pintando, e tá lá, bonita, linda, maravilhosa e loira. Agora, o teu salão, por exemplo, ele já atendeu os homens também. Já. Hoje você só atende mulheres. Só atendo mulheres. O cabelo masculino dá muito trabalho, né? Sério? Sério. Não dá mulher, não. Principalmente os homens de hoje, né? Que os cortes são tudo mais modernos, né? Nossa, mas é verdade. Faz todo um trabalho. Exatamente. Exatamente. O cabelo feminino, eu corto com... Sinceramente, eu corto o cabelo por 5 minutos. Às vezes, depende o corte. Ou menos. Sim, sim, sim. Às vezes, quando a cliente não me conhece, assim, eu dou uma enroladinha, que se não a pessoa pensa, nossa, né? Mas eu tenho muita agilidade mesmo, sabe? Vou cortar. Já um cabelo masculino é 30 minutos. Então, se for falar sobre rendimentos, não compensa pra nós cortar cabelo masculino. O teu filho, o Léo, está aqui com a gente. Ele não gosta dos cabelinhos modernos? Não. Ah, ele gosta. Ele gosta, mas até ele eu já mandei pra barbearia. Agora tem muitas barbearias boas, né? Porque faz todo um trabalho. E os meninos gostam, tanto os meninos quanto os rapazes, né? E você sabe, eu achei muito interessante a volta das barbearias, né? Porque teve um tempo que ficou... Era só aquelas barbearias mais antigas. É, hoje a gente tem mais... Agora tem as barbearias que são modernas, e se aperfeiçoa nesses cortes mais modernos. Porque o trabalho hoje é bem artesanal na cabeça do homem, gente. Exatamente. É estrelinha, é... E é tão lindo, eu acho, mas eu não tenho paciência pra fazer e demora muito, né? É questão de dom também, eu não consigo fazer aqueles desenhinhos. Né? Nossa. É muito lindo. É um trabalho bem artesanal. Bem artesanal. Poxa vida. É. Que bom que voltou, né? Que bom. Eu falo que duas coisas que estavam assim bem, né? Quase sumindo. Açougue, né? Os açougues por aí, porque os mercados têm, né? Sim. E também as barbearias. Então estão voltando devagarinho. Isso é bom porque a população gosta. Sim. E muito. Eu acho bacana quando chega final de semana, pai pega ali o seu filhinho, né? E leva lá pra barbearia. E faz todo aquele trabalho. Gente, olha. E o barbeiro ali tem que ter um traquejo pra fazer e seguir toda essa moda interessante aí pros homens. O Roberval gosta de fazer também tudo isso no cabelo. Bom, nós já falamos aí das barbearias, tudo que está voltando. Agora eu quero saber de você o que que o teu espaço, né? O teu salão tem pra oferecer para a população. Ah, sim. Então, lá aqui em Humoarama, né? Nós somos em nove. É uma equipe com nove profissionais. Com nove profissionais. Graças a Deus. Estamos com uma equipe, assim, muito bem formada mesmo. Falo que eu sou muito grata, né? A todos que trabalham no Essência Spa. E temos três manicures, temos a... Que faz design de sobrancelha, cílios e esteticista, que já está comigo já há mais cinco anos, que é a Karen. Somos em cinco no cabelo. Três cabeleireiros e duas auxiliares. E depilação também, né? Então, meu salão é dividido em salas. Eu faço questão que vocês que não conhecem, vai lá conhecer. É bem confortável, um ambiente agradável. Estamos à disposição lá para receber quem ainda não conhece. Para vocês que já conhecem o nosso espaço, quero vê-las lá muitas e muitas vezes. E lá em Moreira Salles, todo mundo conhece, lá nós estamos em cinco comigo, né? Tem esteticista, micropigmentadora e somos em três cabeleireiras lá. Ai, que bom, que que bem. Graças a Deus. As meninas de Moreira, a Aline e a Carol, estão comigo há 12 anos. Sabe o que você falou numa situação também que quase foi extinto? Manicure. Manicure quase que termina, né? Menina. Daí foi aonde que elas começaram a atender no domicílio, né? Sim. E assim, eu falo que no salão, eu gosto muito de ter uma parceria com todos. Porque o meu ponto de vista, dentro de qualquer empresa, eu cresço, elas crescem. Claro, claro. Eu quero que cresçam comigo. Tem que ser bom para você e bom para eles também. Então assim, o meu sucesso, o sucesso deles é o meu e vice-versa. Então assim, eu procuro ter muita união com todos, entendeu? E deixar claro, estar feliz, maravilha. Não está, procure o que faça feliz. E tudo que a gente vai fazer, tem que fazer com muito amor, como nós já falamos. Para dar um bom resultado. Para dar um bom resultado. E é isso aí. E salão de beleza é um lugar onde a gente não trabalha só com a parte externa da pessoa. Não é verdade, Tamiris? Exatamente. É o interno e o externo. Salão de beleza é o lugar que você vai. Normalmente, uma mulher vai ao salão não é só para mudar a parte externa. Não é só porque o cabelo está feio ou porque há uma necessidade de fazer uma transformação. Isso. É porque algo internamente nela não está bem. Então existe uma frase formada aí já de décadas, né? Quando uma mulher procura mudar o cabelo é porque ela quer mudar algo na vida. É mais ou menos isso. Porque de repente ela quer aumentar a autoestima, se sentir melhor. Não é verdade? Então eu não vejo o meu trabalho só a parte externa. É muito bom você ver a pessoa chegar no salão e eu me deparei com situações assim várias vezes da pessoa chegar, sabe? Com uma autoestima baixa e sair linda, maravilhosa e tirar foto e mexer no cabelo. E você vê que é de verdade. Que ela está feliz. Então isso assim é muito gratificante, sabe? Eu já me deparei com situações de clientes terminar o procedimento. Terminar o procedimento e a pessoa chorar de alegria. Existe coisa mais gostosa para o profissional? É gratificante. É muito gratificante. Outra de terminar o cabelo e vir me abraçar como se eu fosse a responsável. Mas não, ela se prontificou a querer uma mudança. A mudança no cabelo refletiu na mudança interna. É automático, né? Ela ficou bela externamente e aumentou a autoestima, que é interno. Verdade. A mulher com a autoestima elevada, ela alegra todas que estão por perto. Ela tem que ficar bonita para ela primeiro. Tem que ficar bonita para ela primeiro. Para que os que estejam perto se sintam bem. A volta dela também veja o quanto que ela está diferente. Exatamente. Diferente e feliz. Muito bem. A autoestima na pessoa é fundamental, né? Em todas as profissões, não só na nossa. É verdade. Quarta de beleza, né? Vai para o salão da Cidinha, fica linda, maravilhosa. Passa na dela, a Rosê, que já fica pertinho. Isso. Já compra um look lindo, ó, você fica transformada. Exatamente. Na verdade, Cidinha. É isso aí. Eu vou deixar você à vontade, preciso deixar o recadinho para o pessoal. E quiser deixar teu número também de contato, fique à vontade. Então, é isso aí, pessoal. Foi um prazer, Tamires, estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, tá? E para vocês que já me conhecem, voltem ao salão. Muito grata por vocês fazerem parte da nossa vida, né? Da minha vida, do meu trabalho. Da sua história. Da minha história. Eu tenho clientes em Moreira que são clientes minhas há quase 20 anos. Sou muito grata mesmo por todas vocês que participaram de todo o meu trajeto. Principalmente o pessoal de Moreira, as minhas clientes de Moreira, que conhecem a minha vida inteira, sabe? De toda a minha história. Muito grata mesmo. E vocês aqui de Moreira, o quanto eu fui bem recebida quando eu cheguei aqui em Moreira, pela receptividade, né? Pela recepção. Muito obrigada mesmo por tudo. Sou muito grata. Eu acho Moreira uma cidade incrível. Uma cidade, assim, maravilhosa. Verdade. É a mesma. Aí, o meu contato é o 9931-5271. E o Instagram também, tá? Se você entra na, quiser ver um pouco do meu trabalho, tá? No arroba essenciaspa.humorama. É isso aí. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Que Jesus te abençoe grandemente. Você também. Muito obrigada. Você já é avó ou não? Eu já sou avó da Lívia Maria, de dois anos e onze meses, e agora do Teodoro José. Tá, viu? Com essa carinha de vídeo. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha.